Engenheiro em casa por Diogo Souza Estamos aqui hoje na obra Trazendo um vídeo Detalhe aí De como fazer um nó de corpo Hoje na construção Civil de vocês É um nó extremamente utilizado para amarração Então se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal aqui Curta, compartilhe e comente Inscreva-se aí no canal Vamos ajudar aí o canal a crescer Você precisa primeiro De linha de nylon Você precisa de prego Você precisa de um treino e precisa do martelo Primeiramente João Que tipo de prego que eu vou utilizar Durante minha construção Inteira praticamente Primeiro, você vai utilizar O prego 17x27 Que é justamente Esse daqui, vou trazer um detalhe para vocês Detalhe Importante Acompanhe esse vídeo até o final Que você vai ver Olha aqui Olha aqui ó Prego com cabeça 17x27 Vocês vão utilizar durante a obra inteira De vocês Eu vou utilizar Uma linha de nylon Para construção civil Essa linha aqui não é A mesma linha de pesca Então vocês encontram essa linha aqui E loja de material de construção E loja de material de construção E loja de material de construção Agora eu vou ensinar a vocês Como dar um nó de corpo Extremamente importante para quem Vai ficar essa linha de nylon E verificar Distâncias Verificar a linearidade De toda a estrutura de vocês Então acompanhem comigo Que eu vou ensinar para vocês Então Estamos aqui na Aqui ó Mostrar Mostrar para vocês Como que dá um nó de corpo Como que eu vou fazer Tem aqui a madeira né Eu vou pegar o que Um prego 17x27 com cabeça tá Então Esse é o tipo de prego aqui ó Com mais detalhe aqui de perto Para vocês Que vocês vão utilizar na obra de vocês Até o final Esse tipo de prego aqui ó Entra em madeira Tranquilamente Tem um prego Que eu vou trazer especial para vocês aí ó Acompanha o vídeo aí Acompanha os vídeos do canal Eu vou trazer um prego especial Que ele entra Em concreto E não em torta É um prego especial aí ó Uma surpresa para vocês Então vamos lá Esse prego aqui ó 17x27 Vou pegar ele aqui ó Colocar aqui ó Vou pegar ele aqui ó Então Batei o prego E agora Diogo O que que eu vou fazer Pegou a linha de nylon aqui de vocês Primeiro Recomendo Dar um nó nela Nó cego mesmo Um nó Aqui ó Justamente eu vou dar um nó Aqui ó Pronto Dei um nó Se vocês quiserem pode dar mais de um Vou dar dois aqui ó Dois nós Aqui na linha Beleza Dei dois nós Aqui na linha Beleza Tá vendo aqui ó Então Agora Agora Como que faz o nó de porco Diogo Primeiro você faz um lacinho aqui ó Aqui Agora você faz outro lacinho aqui ó Tipo Ó Esse lacinho Eu peguei de cá Gerei pra cá Né O outro Eu vou pegar Vou gerar o contrário ó Vou vir aqui ó Vou vir aqui ó Vou vir aqui ó Passar um dentro do outro E laçar aqui ó Ó E puxar Percebam Percebam O nó de porco Por que nó de porco? Porque quanto mais puxa Ele aperta Aí aqui ó Por que a importância de eu ter dado o nó? Que ele vai travar aqui ó Parar aqui ó Esticou Agora Eu vou pegar E colocar lá do outro lado Para os senhores verem Ali ó Tá pregando ali Do outro lado lá O Tá pregando lá do outro lado Para os senhores verem Tá? Um preguinho E tá puxando A linha aí Pra ver se vocês Olhar o nó de porco aí ó Na tábua aí ó A linha ficou esticada aí João Deu o nó de porco E aí? E agora? Ó A importância de eu estar Conferindo aí ó A linearidade aí ó Dessa tábua Se ela tá reta a linha ó Percebam Vou mostrar aqui mais de perto para os senhores Ó Ó a linha ó Ó Percebam? Que a linha ó Tá vendo ó Ó a linearidade da tábua ó Ó Ó a linha aqui ó Ó Ó Ó Até o prego Então senhores Sempre que vocês For Tá construindo Vocês vão tá utilizando esse nó de porco aí Utilizando prego Tá utilizando Também É É Linha de nylon né Vira aqui para os senhores verem Senhores Eu dei o nó de porco Coloquei os pregos Dei o nó de porco E a linha Qual a importância Qual a importância senhores De ter uma trena Justamente aqui ó Eu quero saber a medida que eu quero colocar Então se eu Eu vim aqui ó Coloco aqui ó A trena Na face aqui ó De uma De uma Aqui ó De um meia sete aqui Por exemplo Essa viga aqui ó Essa distância entre essa viga e essa daqui Ela tem um projeto Um e setenta e quatro e meio Quanto que deu Diogo De dentro a dentro da viga ó Perceba que eu tenho que descontar a forma tá Um e setenta e quatro e meio Exatamente a medida Então Senhores Vira aqui para os senhores verem Então meus queridos É Qual a importância de saber Dar um nó de porco Não colocar um prego De você Ter uma trena Para tirar a medida Justamente para você Seguir O grumo da sua onda Justamente para você Ter as medidas exatas Ter a linearidade correta Você puxar a linha Fazer a marcação correta A medida de dois Três centímetros Vai dar diferença Vai sim Vai dar diferença Isso vai ocasionar erros E acumular erros Então é extremamente importante Você fazer Utilizar a prego Utilizar a linha Utilizar a trena Para fazer todas essas amarrações Vocês viram no vídeo anterior Do zero acabamento Que eu trouxe aqui ó Vou deixar o link Vou deixar aqui O card aqui Para vocês clicarem Justamente a parte de gabarito E eu trouxe um detalhe hoje Esse é mais um vídeo Do zero acabamento Eu trouxe mais um detalhe Como que dá um nó de porco Para que que eu vou utilizar Esse nó de porco Justamente para você Estar amarrando essa linha Quanto mais você puxar Mais ela vai esticar Vai deixar ela Estendida Esticadinha Para que? Você justamente Colocar uma viga De forma linear De forma reta Para que nenhum lado Fique mais baixo Ou mais alto Do que o outro Então é extremamente importante Que você saiba Utilizar as ferramentas adequadas Na sua obra E ferramentas simples Só que simples Ao mesmo tempo Eficaz Se você utilizar Da forma correta Não deixe De se inscrever Aqui no canal Não deixe de curtir Comentar Compartilhar esse vídeo Esse foi mais um vídeo Do engenheiro em casa Por Diogo Souza Sempre contrate um profissional qualificado Para realizar a sua construção E a sua obra